Nos dias de hoje, muitos buscam alternativas sustentáveis para suas casas, ainda mais quando elas podem gerar economia. Cássio é técnico em informática no ICMC. Ele é casado, tem dois filhos e lava roupa todos os dias. Ele resolveu montar em sua casa um sistema de reaproveitamento de água para a máquina de lavar. O sistema funciona assim. Um recipiente armazena a água utilizada no último enxágua, que apesar de conter um pouco de sabão, está limpa. É essa água que segue para lavar o novo lote de roupas sujas, e depois disso é descartada. Então, a máquina é reabastecida e a água utilizada no enxágua será novamente armazenada para a lavagem seguinte. Pelas minhas contas, nós já economizamos uns 5 metros cúbicos por mês, só com esse sistema. Na lavagem de roupa, é 50% da economia, porque ela usa só metade da água limpa e metade de reuso. A conta de água, que antes custava em média R$ 70,00, passou para R$ 40,00. Após quase um ano usando esse sistema, Cássio já recuperou os R$ 80,00 gastos com a compra das peças para a montagem do equipamento. O funcionário recomenda que as pessoas também instalem suas casas. É muito simples o sistema, qualquer pessoa consegue fazer. O material você compra em loja de construção, casa de construção, e é muito fácil. O Cássio faz parte da Comissão de Sustentabilidade do ICMC, que busca sempre estimular a comunidade para a prática de ações sustentáveis. Temos realizado ações como a retomada da coleta de pilhas no ICMC, a individualização da medição do consumo de água por blocos no ICMC, e também o envio de dicas semanais voltadas à conscientização dos indivíduos. Iniciativas como a do Cássio demonstram a efetividade da integração profissional e individual na busca pela sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. Obrigado. 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 Obrigado.